E aí pessoal, vou mostrar aí hoje como é que se faz um nó que eu considero bom para a gente fazer a pesca magnética e não perder o imã, como vocês já viram num dos nossos vídeos aí, no vídeo que eu acho o 38 e o pente, o pente não, o pessoal falou bastante disso, o carregador de fuzil, esse imã aqui ele estava sem nenhuma corda no rio, peguei ele com o imã e está filmado também, então provavelmente foi por causa de um problema de nó, alguém deu um nó errado, então vou ensinar aí como é que a gente faz, a gente tem aqui uma corda, essa aqui é seis milímetros e a gente tem essa outra aqui que é oito né, de acordo com a força do imã aí vocês usam, esse aqui é um imã de 120 quilos, eu uso a seis milímetros e dá, esse aqui é um imã de 340 quilos, daí eu uso de 8 milímetros né, é mais garantido, então vou ensinar o errado tá, o errado, o errado é tu passar a corda ali e pegar e sair dando nó, que nem um maluco, sair dando esse tipo de nó simples aqui, 3, 4 nós desses, o nó se desfaz, o nó vai ter uma corda só, o nó não vai estrangular o imã aqui né, o elo, então tu vai, tu tem grande chance de perder, esse aqui é um nó que eu já dei né, mas eu vou mostrar aqui numa corda limpa, aqui ó, o que que é o certo tá, vou botar pro lado aqui, deixar esse aqui aqui só de fundo, o certo é o que, tu pega, tu vai fazer um laço assim ó, vai, tem que deixar bastante sobra, porque tu tem que imaginar que a gente vai passar em volta dessa borda aqui ó, então tem que ficar um, uma, uma sobra bem grande pra, pra te conseguir passar o anel, tu faz o nó fora e depois é que tu vai passar no imã ó, tu faz então o laço, no pior dos casos tu desfaz o nó e aumenta o tamanho tá, e daí tu vem aqui ó, com ele, e tu tem que dar duas voltas ó, sem terminar o nó, uma volta ó, uma volta, ainda aqui dentro, tu dá a segunda volta ó, eu acho que eu até deixei pouca corda ó, ó, essa corda tá molhada ainda da minha última ó, deixei pouca corda, não Deus, não vai dar certo com pouca corda, tem que deixar mais ainda, eu queria deixar aqui pra vocês conseguirem ver, mas ó, mais corda, no pior dos casos depois tu corta o excesso, então tu vem aqui ó, uma volta, duas voltas, deu duas voltas, olha só, ele cria um laço duplo aqui, então essa parte da corda aqui o nó nunca vai se desfazer, essa corda aqui tá se desfazendo já aqui ó, de podre, porque ela é de algodão tá, ela não é indicada pro, pra fazer pesca magnética, porque ela fica sempre molhada ó, tu vai passar, então tu tem o nó feito, tu aperta bem essa parte aqui, a esgaça assim, né, daí tu vai ter essa parte aqui, esse laço, tu passa dentro do olho do olhal aqui, e tu agarra ó, por isso que tinha que ser grande ó, tu vai dar a volta no imã ó, vocês estão vendo ó, vai dar a volta no imã com a corda, igual faz com chumbada de pesca ó, ó, e ele automaticamente ó, ele vai dar um laço no, na, aqui no, no olhal ó, com uma corda dupla ó, então tu vai ter duas cordas passando aqui e mais essa parte aqui ó, entendeu o que acontece, quanto mais tu puxa, mais isso aqui vai estrangular o, essa parte, então ele vai ficando cada vez mais apertado, e tu tem o benefício disso aqui ser um pouco móvel ó, porque as vezes tu tá num ângulo diferente né, então quando tu tem isso aqui muito rígido, tu começa a forçar outras partes, então assim tu tem um ângulo diferente pra puxar daqui, as vezes tu prende o imã em algum lugar, então tu tem que puxar meio de lado, puxando pelo lado tu consegue fazer uma força maior pro imã ó, pro imã soltar, de algo que ele esteja prendendo e também tipo assim, tu quer mudar de imã, tu tem outros imãs, mas tu só tem uma corda, que uma corda hoje de qualidade tá custando uma fortuna então tu só tem que afrouxar de novo o nó que tu deu ó só tem que afrouxar ele e fazer o sistema inverso ó, que é passar a corda de volta ó e tu tá livre já pode passar o próximo então eu vou deixar esse aqui seria o sistema ideal pra quando tu quer ter um custo baixo, entendeu? quando você quer ter um custo baixo então, corda de algodão nem pensar, tá? olha aqui como é que é o estado, ela molha e só no eu mexer nela ela começa a apodrecer essa aqui tem alma ainda ela tem uma alma aqui com sete sete ou oito cordões, né? então ela apodreceu a parte externa mas a alma ainda ia salvar ia me salvar aí numa situação só que seguinte tu usa duas vezes isso aqui na água se tu não secar bem e logo ela apodrece olha aqui os pedaços que ela tá deixando essa daqui ó é uma corda de poliestireno ou polipropileno tem os dois, se eu não me engano essa aqui não essa aqui é uma corda sintética então ela molha e não dá problema essa corda aqui ó ela tem ela tem uns seis meses de uso já é barata ela custa tipo centavos o centavos o metro eu uso uns trinta metros e ela tá inteira ó como vocês podem ver então daí mesmo esquema o imãzinho aqui eu dei o nó além do nó ficar mais pequenininho mais justinho né que é de algodão tem muito volume ó toquei uma ponta aqui pra ele não se desfazer então aquele nó duplo como eu ensinei né só recapitulando rapidinho aqui ó se fosse fazer tu tem o laço aqui tu vem ó e faz uma e duas ó e daí tu puxa e aperta como eu tô não vou apertar aqui porque esse aqui não é o nó oficial né mas foram é o mesmo procedimento que eu fiz nesse aqui ó pode ver que ele fica bem pequenininho em nó então não vai trancar em nada porque o elo aqui é maior né e tu vem aqui no teu imã passou pelo elo passa pelo imã ó ele não pode ficar aqui embaixo tá pessoal faz ele ficar aqui em cima isso aqui é uma é um nó que na verdade tu usa pra vida né porque tu não usa só num imã tudo que tu tiver que tem um círculo assim que tu quiser passar e não quiser dar aqueles nó feio que tu fica dando um monte de nó e depois tu não consegue tirar tu pode usar pra isso aqui às vezes até pra rebocar um carro o carro tem aqueles elinho tu vai fazer esse nó aí e passar a primeira corda só no outro carro que tu vai ter que dar algum nó diferente então recapitulando o que eu falei das cordas tá 120 quilos aqui 150 quilos pode usar umas 6 milímetros poliestireno polietileno dá tranquilo aqui já é melhor botar um 8 milímetros né 340 quilos pegar uma chapa grossa e pesada né então é bom de se garantir a melhor corda tá pessoal quem quiser realmente gastar tem dinheiro e tal sei lá ou tá afim de ter um negócio top a melhor corda é a corda de poliamida o pessoal também chama de paracorde é corda que se usava antigamente em paraquedas pra fazer escalada ela é uma corda que lá dentro ela tem uma alma também tipo essa última que eu mostrei aqui essa de algodão só que ela é um material sintético de melhor qualidade então ela além dessa parte aqui toda trançada ela tem essa alma dentro daí é de poliamida só que ela é uma fortuna tu vai pagar aí sei lá 300 reais por 30 metros ela é bem cara mas ela dura dura muito muito são anos entendeu vai ter por anos se tu guardar ela sempre sequinha também vai durar muito tempo outra coisa se tu quer tu vai ver o pessoal às vezes usando com um mosquetão aqui então ao invés de tu dar um nó aqui tu tem o que tu tem um mosquetão aqueles de escalada mesmo eles são feitos de alumínio uma liga de alumínio então eles não vão atrapalhar no ímã né porque o alumínio não pega e daí vai fazer o que aqui vai esse mosquetão agarrado que daí tem aquelas rosquinhas aqui pra te colocar e tirar e tu compra a corda daí também é mais difícil de achar né mas é uma corda já meio que pra escalada pra socorro que ela já vem com essa volta feita aqui é preso com uma abraçadeira de metal e depois vem uma capa aqui de um termocontrátil e aqui nessa parte aqui pro mosquetão não ficar raspando aqui na corda e uma hora a corda arrebentar ela vem com um contorno aqui dentro de plástico aqui dentro vem um pedaço de plástico pra não raspar então o mosquetão vai aqui e depois vai aqui tudo isso é custo né é mais caro mas vocês vão ter um produto de melhor qualidade tudo isso faz do seu gosto né então eu tô mostrando desde a opção mais barata né que seria só a corda essa corda aqui é 90, 60 centavos cada metro até esse tipo mais caro então eu vou deixar durante aqui o vídeo aí eu vou botar as fotos aí então quando eu falo do paracord eu vou mostrar aí uma fotinho de como é que ele é como é que é o mosquetão como é que é a Cielo aqui de plástico pra vocês terem uma noção aí uma ideia de o que vocês devem procurar de acordo com o uso e com o investimento que vocês querem fazer tá o pessoal às vezes pergunta aí onde é que compra os imas eu recomendo aí o nosso parceiro que nos mandou esse ima aqui que é a Sitio Detectores eles tem um preço bem legal aí eles tem uma lá de 80kg tem de 150kg tem esse de 340 né que é um monstro né olha a diferença de tamanho né então quem quiser comprar aí lá eu recomendo o canal lá o site deles lá sitiodetectores.com.br estavam com 12 vezes sem juros e frete grátis né então o que é melhor que isso aí não desconheço certo valeu se alguém tiver alguma dúvida ou quiser alguma outra dica referente aí ao ima de pesca magnética ou detector de metal aí deixa aí nos comentários aí que a gente dá uma força a gente tenta responder todo mundo certo valeu pessoal valeu Tchau, tchau.